E atenção para as últimas notícias com este locutor que vos fala, Robert Val Taylor. A Suécia acaba de decretar o sexo como esporte. Mas que coisa boa, mas... Desculpa estragar a sua alegria, Silva, mas esta notícia não passa de um boato. Boato este que dizia que a Suécia organizava até um campeonato mundial para a atividade. Entendi, mas se não for boato eu estou preparadinho, preparadinho. Tomando minha católica com o Guaraná e treinando todo dia, fazendo atividade física lá no bordel. Mas tem que tomar cuidado com os excessos. Excesso? Que isso, macho? Se eu me contundir, eu me curo lá no cabaré. É, seu Véizuz, a atriz Suzana Vieira disse que vai processar quem chama ela de velha. Nesse caso, então, haja advogado, né, filho? Porque para um só vai ser muito trabalho. Pelo jeito vai. Ela disse que se sente muito ofendida. Não tem porquê se sentir ofendida. Sucé, quando fica velha, é porque Sucé passou por... Como é que se diz, filho? Quando Sucé passa de entapa em entapa? É, fases. Isso, fases, né? Sucé, Sucé é criança, depois Sucé fica adolescente, aí Sucé fica adulto. Aí Sucé depois fica velho, né? Se Sucé ficou velho é porque Sucé passou por todas as fases, né, filho? Mas o nome velho não é ruim? O velho não acha ruim, não, filho. Se o seu chamar o velho de velho, o velho não se ofende, não, filho. O velho se ofende, se o seu chamar o velho de trapo, se o seu chamar o velho de puído, trapassado, matou os anéis aí. Aí é ruim, não é mais velho não, velho é até bonitinho, filho. Então, nesse caso... No caso dela, Sucé pode chamar ela de jovem há mais tempo. É. Niterói já tem moeda própria e foi batizada com o nome de Araribóia, em homenagem ao seu fundador. A ideia inicial da prefeitura de Niterói era que o Araribóia valesse o mesmo que o euro. Mas por implicância dos municípios de São Gonçalo e Maricá, a Comunidade Monetária Internacional Europeia não aceitou. Sim, e por este motivo, o Araribóia continuará valendo o mesmo que o real. Ou seja, quase nada. E por causa desse impasse, Niterói agora vai declarar guerra contra São Gonçalo e Maricá, reivindicando e, se possível, for tomando à força o território do sub-bairro Calaboca. Não é mesmo? Pela Libertadores da América, o Flamengo Palmeiras, Atlético Pará, e Atlético Mineiro venceram, Corinthians e Fluminense perderam e o Internacional empatou com o Nacional. Mas o Nacional é daqui, né? É de lá. E o Internacional? É de cá. É só se rindo, só se rindo. É a primeira vez que eu vejo que o Nacional é estrangeiro e o estrangeiro é nacional. Tudo trocado, meu irmão. No mundo inteiro tá tudo invertido. Será que é por isso que no Brasileirão o Botafogo é líder? Mas, hein? Pai, eu queria aproveitar que a gente tá aqui, só você e eu, não tem mais ninguém. Eu queria te confessar alguma coisa, sabe? Às vezes eu me sinto, digamos, tão cansadinho. Se sinto cansadinho, né? Mas por quê? Porque pra mim é cansativo manter essa minha pose, sabe? De machão, de macho alfa, o tempo todo, pra mim é cansativo. Porque aqui no fundo, no fundo, isso é segredo, tá? No fundo, no fundo, eu me sinto uma boneca. Ah, mas olha, se você não fala isso, eu nunca que ia perceber. Olha, você acha isso mesmo, pai? Claro que não, boneca dêembeca. Oi. Não vadeia, Clementina. Foi feita pra vadear. Não vadeia, Clementina. Foi feita pra vadear. Vai vadear. Vai vadear. Vai vadear. Vai vadear. Eu vou.